Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Intelbras na tela, mas não só, eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra falar um pouquinho sobre o que esperar pra segunda-feira, baseado nas nossas duas grandes commodities também, petróleo e minério de ferro, tá bom? Então deixa o like, se inscreva, compartilhe, comente inclusive, mas é importante que você compartilhe esse vídeo pra galera ficar já ciente do que nós podemos esperar um pouquinho pra própria segunda-feira e obviamente a gente vai falar de Intelbras, né? Afinal o investidor não perdoa e a ação derrapa 10% após resultados, né? Obviamente aí os bancos cortam recomendação, né? Temos ali aquelas revisões de preço, né? Olha lá, derraparam na sexta, mas olha, a gente não vai falar de Intelbras a priori, a gente vai deixar pro final do vídeo, então fica até o final do vídeo, tá? Olha lá como inverti tudo agora, tá bom? Lembrando que você pode virar membro do canal, contei a historinha, né? Contei a historinha ali dos 80 mil, né? Como a gente pode replicar essa ideia de novo numa cripto, que é só pros membros do canal, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tanto da história quanto do vídeo que conta qual é a cripto que você deveria comprar, beleza? Mas olha, presta atenção, tem uma boa notícia, excelente notícia, né? Se a gente coloca aqui no gráfico de duas horas, por exemplo, nós temos o nosso Brent, olha o Brent, hein? Lá nos 85 dólares, hein galera? Dando uma paulada de alta aí, aqui no dia de ontem, né? O gráfico tá falando, né? Bonitona ali, 84,95, né? Muito forte e alta, a semana vai carregando então 5,12%. E aí a gente percebe o quê? A gente percebe que o nosso Brent, né? O nosso petróleuzão com aquele papo, lembra aquele papo que a gente trouxe aqui nos Morning Calls do canal? Do corte de produção ali, se eu não me engano foi da Arábia Saudita? E que nós, obviamente, de imediato nós não tínhamos visto reflexo na cotação? O reflexo tá chegando agora, né? E pra quem acompanha o canal, vai lembrar ali que a gente teve ali o... acho que eu fiz um vídeo do Brent esses dias, né? O que o Brent nos diz uma semana atrás, hein? Uma semana atrás, hein galera? E era justamente sobre essa continuidade de alta que já estava indicando uma busca ali, mais ou menos, até os 90 dólares, tá? Então tá chegando, obviamente, isso daqui vai impulsionar nosso petróleo e todas as nossas petroleiras, e a gente tá falando de Petrobras também, Petrobras que teve a queda agora de 5 e poucos por cento lá por conta de ingerência governamental, mas se aí existe um salvador da pátria aqui, é esse Brent pra semana que vem. E aí, galera, esse Brentzinho aqui da semana que vem, eu vou até abrir aquele famoso notepad, né? O Brent, ele vai se juntar com quem, né? Pra semana que vem? Com a Selic. Então, podem ser os dois grandes drives aí pra semana que vem, pra uma alta da Bolsa. Porém, nada, são apenas flores, né? O nosso minério de ferro deu uma despencada agressiva ontem, né? Essa virou notícia, na verdade, né? Despenca com preocupações sobre cortes na produção de aço da China, que na minha opinião é momentâneo, até porque quando a gente olha o gráfico diário do minério de ferro, nós temos aqui uma região de suporte, né? Quando a gente olha o gráfico semanal, nós temos um repique, né? Uma estrutura de alta, na verdade, se desenhando aqui o nosso minério de ferro, tá? Então, tem até uma LTB e uma LTA numa briga, né? Atenção aí, zona de suporte, zona de resistência, tá? Atenção para o nosso minério de ferro. Então, no revés do Brent e da Selic juntos, nós temos o minério de ferro aí pra jogar contra, tá? E aí a gente tem assuntos domésticos, né? Que podem pesar um pouquinho, pelo menos até a quarta-feira, tá? Então, nós temos três pregões pra queda da Selic na quarta, dia 2, tá? Um deles é o último pregão de julho, inclusive fechamento diário na segunda-feira deve chegar aí com fechamento mensal pra gente dar uma revisada, mas eu acredito que o Brent e a Selic e eu acho que assuntos domésticos vão acabar pesando pro lado positivo, tá bom? Então, o grande vilão talvez fique pro minério de ferro e, na minha opinião, também vai acabar apontando pro alto e compensando essa queda na semana que vem, tá? Então, falamos do macro, deixa o like por isso, inclusive, prepare-se pra uma segunda-feira, até porque nós tivemos uma sexta-feira não tão animada assim, que deu uma leve alta, mas que não jogou a bolsa tão pro alto assim. A gente acabou fechando a semana acima dos 120 mil do Ibovespa. E aí, nós temos Intelbras, que eu quero comentar aqui com vocês pra ver se é uma oportunidade ou não. Vamos lá, ó. Intelbras, né, derraparam na sexta, a gente vai ver ali aqueles 9,92%, tendo como agravante o corte de recomendação por uma corretora, mas a gente sabe que isso aqui não é tão importante assim, né? O importante realmente é balanço e expectativa dos players, tá? A companhia derreteu, então, esses 10%, praticamente, apesar do avanço anual no lucro do segundo trimestre do ano. O Bank of America ali tá falando que a divisão de energia foi o destaque negativo da temporada, com as receitas mostrando uma desaceleração de 8% ano a ano, no primeiro trimestre para 40% organicamente entre abril e junho. A forte queda veio do mercado de energia solar após um movimento de pré-pagamento que aconteceu em 2022, com os clientes antecipando as mudanças regulatórias, explica o Banco Norte-Americano. Só que assim, dane-se o que eles estão falando, isso é real, né? O importante é a gente entender se existe algum tipo de oportunidade aqui e a gente vai apelar para o gráfico, tá? Graficamente, o que nós temos para a Intelbras? Preste atenção. Foi um IPO que a gente flipou lá em 2021, inclusive. A gente fez uma flipagem juntos aqui neste IPO de Intelbras. O ativo deu uma decolagem. Para quem não sabe o que é flipar, é basicamente entrar no IPO e sair no primeiro dia ali com lucro, tá? E aí nós temos o que mais importa, é o repique pós-eleição aqui de outubro-novembro, né? Uma paulada de 40%, que achou sua paradinha ali no 21,76, uma região de suporte. E agora nós temos o gráfico mensal de março. Março não, abril, né? Padrão de inversão que tentou engatar e agora chega o balde de água fria do balanço. 9,92% de queda com bastante volume, né? 275 milhões de volume é bastante volume se a gente comparar com a quinta-feira, né? 81,47 milhões, né? Quarta-feira 47,45 milhões. Terça-feira 19,87 milhões, tá? Então o que a gente enxerga no gráfico macro, que é o gráfico que importa, tá? Bastante atenção agora. Nós temos uma linha de tendência de baixo, muito bem definida, aqui se formando ainda. Temos o 21,76 como região de suporte a ser ativado de novo. E nós temos um balanço que é o que causa medo no investidor, né? Porque você vai pensar assim, pô, vou comprar o ativo que caiu 9,92% na sexta com o balanço ruim e sem continuar caindo. Por isso que nós temos a região de suporte, tá? Vale lembrar que abriu com 8% de queda, diminuiu para 4,55%, acelerou para 12,4% e acabou meio que fechando muito próximo da abertura. Abriu lá nos nossos 23,25% e fechou no 22,70%. Isso conta como alguma coisa também, afinal, não despencou tanto durante o pregão. Olha, galera, resumo da ópera, tá? Na minha opinião, Intelbras aí decepciona um pouco no balanço. As proximidades aqui no 21,76% começam já a bolar a ideia de novos aportes, tá? Ou até ajustes de posição para quem comprou lá no topão de 2022. Agora, é o ativo mais interessante para uma compra no atual cenário? Isso, obviamente, que não, né? Para que eu vou colocar meu dinheiro em Intelbras? Eu posso comprar grandes bancos, telecom, saneamento ou elétricas, por exemplo. E aí a gente tem a Eletrobras, a gente tem uma Copel, a gente tem Vivo e a própria TIM, a gente tem ali Banco do Brasil, nós temos Bradesco, nós temos, faltou um setor, né? Pulei um setor de saneamento, né? Sanepar, Sabesp, né? Nós temos ali ativos talvez mais interessantes para aportes. Intelbras, obviamente, a gente vai acabar pensando em crescimento de cotação, tá? Então, o aporte aqui, na minha opinião, não é uma recomendação, ele deve ser um pouco mais ameno, né? Diminuir um pouco a mão aqui nesses aportes de Intelbras. E vale lembrar que o preço do IPO foi R$15,75, tem 30% de queda até lá, basicamente. R$30,5, né? R$30,6. Então, muito cuidado, que voltar para o preço do IPO não seria algo absurdo, dado um balanço meio ruim, mas eu duvido que aconteça também, tá bom? Então, olha, vamos voltar lá para a matéria da Intelbras. Vamos ver se eles colocaram algum preço-alvo aqui, né? Deixa eu ver aqui, alvo. R$28,00, além do corte de recomendação, lançou um novo preço-alvo de R$28,00 ao fim de 2024, né? Nós estamos lá nos R$22,00. Então, assim, até 2024, a gente vai imaginar aqui 23% de alta pelo Bank of America, tá? Eu acho que isso já diz muito. E olhando o gráfico diário, parece bem distorcido. Eu acho que dá até para especular aqui para um repique para segunda-feira, por exemplo, tá? Tome cuidado, não acho que especulação é o momento, ainda mais em Intelbras, tá bom? Mas eu acho que existe aqui uma oportunidade, sim, a se pensar a partir do R$21,76, com aquele carinho, aquele aporte de leve, nada pesado. Se for para pesar a mão, que eu acho um erro de qualquer maneira, para qualquer ativo e para qualquer setor, eu iria de grandes bancos elétricos, telecom e saneamento. Se é para pesar a mão em algum lugar, eu já acho errado, eu iria nesses setores, beleza? Mas, enfim, fica uma análise aí sobre Intelbras. Acho que deu para deixar claro que a partir do R$21,76 e proximidades, a gente pensa em compra, por mais que não seja o melhor ativo para comprar. Mas, galera, é como eu falei já, a SAI 3, por exemplo, é um ativo que eu não tenho muito a preço também, tá? Mas, a depender de onde você compra, você também consegue bons lucros, tá bom? Então, tudo depende do momento que você tira a foto do ativo, beleza? Brent, Minério de Ferro, acabamos falando um pouquinho de Selic e assuntos domésticos, Intelbras, deixa o like, vire membro, comente e compartilhe, partiu.